Senhor Presidente, senhores deputados, essa matéria é uma matéria interessante. Até o próprio líder do governo, deputado Gil Devan Fernandes, disse que é favorável à matéria, para mim, pessoalmente. Deputado Gil Devan, pediu um tempo para conversarmos sobre a matéria. E nós aguardamos. Mas vejam, senhores, do que trata a matéria. Deputado Nunes, é uma matéria simples, fácil de assimilação e de entendimento. Eu sou policial militar, sou tenente, ou sou cabo. Eu ou me aposentar, deputada Luzia Toledo, eu imediatamente vou para postulação superior. Se eu sou cabo, eu vou a sargento. Se eu sou tenente, eu vou a capitão. Aposentado como capitão. Porém, a minha carteira policial, ela permanece com o posto anterior. E se eu fui aposentado como capitão, eu vou me identificar como capitão. Se eu fui aposentado, sou cabo aposentado como sargento, eu vou me identificar como sargento aposentado. Porém, eu não tenho como comprovar isto perante a uma outra autoridade que fizer uma abordagem para mim. Eu sou capitão da polícia militar. E a sua identidade? Aí eu apresento a identidade de tenente. Posso ser autuado por falsidade ideológica. E vocês sabem que o artigo 299 é muito claro. Se você declarar que é algo sem ser, você está praticando uma falsidade ideológica. E a maioria dos deputados tem consciência tranquila e sabem do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. E isso não impacta em nenhum real, em nenhum real, é de, não tem aqui impacto financeiro. E eu fico surpresado como a Comissão de Constituição e Justiça possa dar um parecer pela inconstitucionalidade, senhor presidente, deputado Enivaldo. É uma situação que a sociedade tem que estar observando. Nós estamos elaborando projetos de interesse social relevante para resguardar policiais que deram a sua vida pela corporação. E hoje eles estão aqui, de uma certa forma, deputada Raquel Lessa, sem condições de provar quem realmente eles são. Trinta anos é um sacerdócio defendendo a sociedade. O CIODS, o 190, aciona uma viatura, ele não sabe se ele vai encontrar um delinquente desarmado ou com uma escopeta ou com um canhão. E ele, ao receber um tiro, não vai comissão de direitos humanos na casa dele, não vai secretário de segurança na casa dele, não vai governador na casa dele. Mas se ele consegue se livrar de uma ação do impropério de um bandido contra ele e mata o seu delinquente, ele vai às barras do tribunal, das corregedorias e que, draconianamente, já punem afastando das funções e, às vezes, até por improbidade administrativa. Então, eu quero pedir, senhor presidente, que seja submetido à apreciação do plenário, que os nobres pares desta casa, com isenção plena, com consciência, que estão fazendo, praticando um ato em favor de uma categoria que vem sofrendo ao longo dos anos. A polícia militar, lá nos distritos, lá de Linhares, deputada Eliana e deputado Luiz Durão, vocês sabem perfeitamente o que é. Novo Brasil tinha lá, em Lindenberg, tinha um destacamento policial militar, hoje não tem destacamento e não tem nem viatura, e sofre com os percalços de crimes que estão sendo transferidos da cidade para o interior. E esses policiais é que faziam essa segurança, que davam tranquilidade, eles não estão mais, porque já estão desaparecendo a figura do policial cidadão, do policial que está diretamente ligado com a comunidade. Eu peço aos senhores que me deem um voto de confiança, eu preciso de nove votos, simbolicamente, aqui, para que rejeite esse parecer da Comissão Constituição e Justiça.